Hoje eu fui abrir e não tinha três, tinha quatro. Vamos lá, calma um soitinho. Hoje, 12 de fevereiro, sexta-feira de 2021. Estou aceitando aqui, permitindo os amiguinhos. Beijo igual de Paolinha. Estou aqui no colégio, calma um soitinho. Estou aqui. Vamos esperar só mais um pouquinho, mais coleguinhas para cantar com essa musiquinha. Oi, Pia! Oi, Pia! Tia, hoje eu bati 100 milhões no Instagram. Tia! Maria! Olha aí! Tia! Fala, Sofim! Olha o meu arco novo que eu ganhei no meu aniversário. Tia Mila viu, achei lindo. Falei que ele é lindo. Muito lindo. Gostei, foi uma amiga que... Ela, minha amiga, ela fica aqui na vila. Ela vem todo dia. Ela me deu. Oi, tia, tudo bem? Boa tarde. Tia Mila! Oi, Tia. Oi, Tia. É a Maiara. É a Maiara. Por que você falou que ia sair do nada? Tia Mila, você saiu do nada. Eu não falei isso? Tia, eu vou responder. Eu falei que eu não ia responder mais nada. Eu vou ter que sair do nada. Tia Mila. Tia Mila, mais... Tia Mila, mais... Oi, Tia, tudo bem? Vamos pegar com calma o caderninho de português, tá? Mantendo esse silêncio maravilhoso, essa concentração muito boa. Tia Mila ama, ama, ama. Tia, eu já posso escrever a agenda. Tia, eu vou pegar meu caderno de português, porque eu errei. Eu peguei caderno de matemática. Mas deixa o caderno de matemática pertinho para a gente fazer a correção. Tia... Vou pegar o meu de português, tá? Tá. Tia... Hoje eu posso escrever a agenda, hoje? Pode. Não, só... Tia, era eu. Você vai digitar as respostas, Júlia. Todas as respostas de português, tá bom? Se prepara. A agenda de hoje... Tia, não tô aberto ninguém. Filha, entra e sai e entra novamente. Tia... Bom, voltando a falar... Eu já abri o caderno aqui de português, mas voltando a falar sobre aquilo que eu falei do joguinho, é só pesquisar a internet. Eu vou digitar aqui no chat como ele é só para vocês terem uma noção na hora, tá? Não, Paola, nada de digitar agora é para treinar agora, não. Agora vamos estudar. Tudo bem, tia. Eu vou pegar o livro aqui. Tá bom. Atividade... Tia, depois me fala. O áudio... Oi, tia. Atividade para casa no caderno de português. Fala, Niki, meu bebê, fala. Eu já fiz todas as tabuadas do dia. É, não botei o dia. Meu Deus, não botei o dia. Depois você coloca, ó, a agenda já está no chat. Yasmin, lembrando que você vai ter que ir atualizando. Daqui a 10 minutos, digita novamente. Porque quem está entrando não viu o que você digitou, entendeu? Ok. Tia, quem é Antônio? Tia, então já vou... É, Mayara. É, copiar. Então já vou logo copiar o que eu escrevi, para quando alguém chegar e não tiver visto a agenda, eu colocar. Muito bem. Tia, a Mila vai repetir novamente. Atividades. Oi, tia. O caderninho de português. Vamos pegar o caderno de português. Tia, você podia escrever a letra da música, né? Nesse negócio que você faz para copiar, porque aí, quando a gente aprender a música, a gente pode cantar, né? Não, mas eu vou fazer um, dois, três, três, três. Ó, todo mundo cantando com a Tia Mica. Você pode me perguntar uma coisa? Pode, Gia. Então, você falou ontem que hoje ia ter filme e falou para eu escolher algum filme que fosse legal. Só que mesmo que eu escolhesse o filme, eu não sei colocar. Não entendi nada. Fala mais alto. Não, deixa. Fala. Você colocou um baixinho longe. É do filme, tia. Ah, vamos. Daqui a pouco. Mais tarde, um pouquinho. Não, tia. Ela falou que mesmo que ela bote o filme, ela não vai saber botar, entendeu? Tipo, ela escolheu um filme, mas ela não sabe botar. Ah, então tá. Tá bom, entendi. A gente aperta no compartilhamento, né? E vai lá no YouTube e coloca, não é isso? Não, é assim, ó. Apresentar agora. Aí clica, aí vem uma guia. Vê só, Giovana. Uma guia. Aí vai clicar em uma guia. Aí vai aparecer aqui o filme que você abriu. Aí você vai clicar, ó. A Tia Mila já vai apresentar a atividade, ó. Ah, tá. Tem que abrir primeiro, aí, ó. Obrigada, tia. Nada, amor. Já apresentei a atividade, ó. Está aí, ó. É, tia, eu não tô olhando. Bom, agora apareceu. É, agora apareceu. Pá. Ô, tia, eu nunca consegui não entrar no computador, nem minha mãe, nem meu primo, nem ninguém. Tipo, não tá entrando nada. Como é que eu faço? Eu não sei. Aí eu não sei. Tia Mila trouxe hoje o computador dela aqui para o técnico ver que o meu também deu problema. Diz que eu estou aqui no colégio. Tia, você está enxergando o meu patrão? Aí, tia, eu peço para participar e nunca vai, entendeu? Ah, é a internet. É a sua internet aí. Não, tia, minha internet tá bom, porque eu tô no telefone. Ah, minha filha, não podemos falar mais nada. Oi, tia, boa tarde. Se você puder deixar o número um por mais tempo, porque minha mãe estava fazendo as coisas correndo e não deve dar muito para fazer o almoço, eu só consegui botar meu prato agora. E eu tô tendo que almoçar e você acabou de colocar para fazer em aula. Eu vou, meu amor. Pode deixar, tá? Tia Mila te espera. Tia Mila. Tia Mila. Tia Mila. Tia, eu ia falar com você, a Paola desligou meu áudio. Júlia, vamos nos concentrar? Fala, Juliana. Eu te pedi. Júlia, a internet lá na minha casa é bombada, muito boa, cara e muito boa. Não está funcionando direito. Estamos ligando para a empresa, os técnicos vão lá, olham tudo. Está complicado. Muito complicado. Caderninho de português, Juliana. Pode falar, Juliana. Sim, eu tinha uma pergunta. Esse bebê aí é de português que eu estava ajeitando o ventilador e não vim. Está escrito aqui, ó. Aula. Primeiro aula, depois casa. Leia aí direitinho, leia. Ó, português, aula. É porque sempre dá erro e fica português. Esse é português. Tia, é para fazer agora? Oi? É para fazer agora? É, começar a copiar, por favor. Tá. Tia, eu tinha me esquecido. Boa tarde. Boa tarde, amor. Tia, Deus me salvou. É porque eu já tinha feito o cabeçalho. Eu nem sabia que eu já tinha feito o cabeçalho. Muito bem. Hoje, Júlia e Bia... São nossas ajudantes, tá bom? Júlia e Bia. Número 1. Uma vai digitar a resposta. Número 2, a outra. Quando fizermos a correção, tá bom? Tia, tem dois B, Tia? Gente, tem que falar mais alto. Eu hoje estou escutando. Tem dois B. Tem dois B e a letra B. O que está aparecendo aqui para mim? Não, meu amor. É dedo e dado. Cadê? Aqui, tia. Ô, tia. É... Ah, não. Você está aí. Obrigado. Tia. 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 Oi, meu amor. Fala com a Titi. Eu tive que sair da aula porque a minha internet caiu. Eu tava vendo o negócio da minha câmera e tal. Aí eu vou ter que ficar com a câmera desligada porque... Deu um negócio aqui, eu tenho que ficar com a câmera desligada, tá bom? E eu tô com a conta do meu avô, que eu tô no celular dele hoje, tá? Tá bom, meu amor. Você pode colocar a agenda, por favor, de novo no chat? Yasmin, atualizando a agenda no chat. Por favor, ajudantes. Obrigada. Muito bem, Yasmin. Maria Clara, meu anjo, pode falar. Você levantou a mãozinha. Tia, eu queria te perguntar uma coisa. O que eu vou ter que fazer... Aqui tá em três. Na número um. Três negacinhos. Só que eu vou ter... É, eu vou ter que fazer direto por causa das palavras que eu tô deixando muito espaço. Não tem problema, podem copiar um embaixo da outra. Tá bom, obrigada. Tia, foi isso que eu fiz. Muito bem. Fala, Gil. O que eu tenho que fazer? Então... É... Eu sei que toda vez que a gente pergunta, você fala que é surpresa. Mas hoje, já que... Ei, Giovana, não tô entendendo nada, Giovana. Fala direito, não tô... Fala, fala com a boquinha perto do... Você tá me ouvindo agora? Agora estou. Fala. Então... Eu sei que toda vez que alguém me pergunta isso, você fala que é surpresa. Mas hoje, como é sexta-feira, você não podia falar até que número vai? Abre a sessão, hein? Número... Atividade de aula vai até o número 2. Só porque hoje é sexta-feira, hein? Eba! 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 Uhul! Ei, gente! Oi, Ivo! Vem ligando o áudio. Todo dia porque vai ser sexta-feira. Vem ligando o áudio. Vem ligando o áudio. Tarde, meu amor! Não, eu quero levar amanhã, tá? Ei, eu pedi pra desligar o áudio. Tira, eu não entendi. Tira! Desligando o áudio. Tira! 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 O que você tinha falando. Não, que a atividade de aula vai até o número 2. E que... E que hoje eu sou a sexta-feira. Ahh! E todos os outros dias, Xana fala que é surpresa. Agora entendi. Oi, tia! Gente, me agradeço não! Não deixou porque ia ser sexta-feira! Gente, me agradeço não! Para quem não foi. Olha só! Não, não! Vamos desligar o áudio. Por isso que eu não gosto de falar Até onde vai o dever Nicole já copiou, Nicole? Eu vou descer porque tem dever de casa pra copiar Vambora Cidade de Deus, eu cheguei agora Cabeçário Tá bom, Nicola Chamila vai te esperar, meu anjo Aqui eu tô no número Aqui eu tô no cabeçário Imagino, Cris A internet, por isso que eu tô aqui também Lá em casa é o computador e a internet Só misericórdia Oi, tia Oi, Didi Boa tarde, meu amor Cadarinho de português Já está aí o número 1 Atividades para casa Tá, meu anjo Oi, tia Vamos copiando a atividade para a aula Depois vamos descer para a casa Professora, onde é que dia mesmo? 12 de fevereiro de 2021 Tia, na letra H do número 2 Tá escrito inchada Não é inchada, não? Abre o dicionário É isso que eu quero que vocês façam Tia Quero o dicionário Tia Oi É, não tem problema fazer Fazer um do lado do outro? Não, faz um embaixo do outro Que do lado do outro vai ficar muito confuso Tá Ô, tia Sabe por que hoje Essa sexta-feira Você vai botar até o 2? Não Claro que não Tem nada a ver Vamos copiar E parar de papo furado É isso que eu falo com vocês Dorminha de quarto ano Dorminha de quarto ano Inxada É o feminino de inchado Ô, tia Agora O que você falou? Travou Você vai ver se é inchada ou inchada, tá? Quero que você pesquisa o dicionário Ah, tá É isso que eu queria saber Porque eu não estava entendendo Se era inchada ou inchada Não Não é inchada Ó, Samuel Por que todas as palavras Do 1 Tem CH? Por que Vamos estudar CH e X? Porque é o que estamos estudando Nossa revisão Aqui pode voltar para o cabeçalho, por favor? Quem me pediu isso? Eu. Você ainda não copiou o cabeçalho? É, eu estou copiando ainda. Vamos, Niki. Vamos, Niki. Dois minutos, Niki. Dois minutos, Niki. Dois minutos, Niki. Tia Mila. Fala, Cris. Sumiu o DV número dois. Tia Mila já vai descer. Ô, Nicole, copia o cabeçalho, por favor. Nicole, você estava até agora dançando o que eu estava vendo. Estava copiando. Tô crente que você ainda tinha copiado o cabeçalho. Tô no número dois. Vem cá. Vem cá. Igor. O que você deve ver? Igor. Igor. Meu filho. Que saudade de você. Te amo. Cada dia é mais lindo, hein? Não é mole, não. Te amo, tá? Copia tudo direitinho, que dia 22, a Camila vai querer ver, hein? Um beijo. Te amo, meu anjo. Copia tudo direitinho, que dia 22, a Camila vai querer ver. Te amo, meu anjo. Um beijo. Te amo, meu cabra, junho. Olha só. A amiga falava o cabra, descobre qual é a palavra. Cris, o áudio. Cris, o áudio tá ligado. Tia. Fala, meu anjinho. Você pode ir um pouco pra baixo? Tia Mila, acabou de falar isso com você, Raíssa. Vamos esperar a Nicole terminar o cabeçalho um pouquinho? Tudo bem. Te amo. Brincamente, te amo, meu anjinho. Cadê essa câmera aberta, Tia Mila? Hoje não te viu. Agora sim. Tão bonita de uniforme. Fica com a câmera desligada. Deixa a câmera ligada, tá? Então tá. Tia. Ó, me sinto que o problema é que eu não sei onde tá. E o outro não cabe em mim. Posso descer, Nicole? Pode descer, que já cabe o cabeçalho. Você é fera, Nicole. Parabéns, minha filha. Calma, aí. Tia, quando o Paulo aqui falou que podia ser até o Z, não era pra ser até o N, não. Ela tava brincando. Gente, vamos concentrar, tá bom? Tia, depois desses dois, tem mais? Tem. Nicole, para de ficar perguntando, gente. Vamos estudar. Que preguiça é essa? No dia da reunião, eu vou falar pra cada responsável, cada aluno que faz essa pergunta. Niki, quando você terminar de copiar aqui o número 1, serve pra tia, descer só um pouquinho. Até o meu, tia, eu não falei nada. Eu não falei seu nome, Raíssa. Não falei que você falou nada. Nicole, vamos copiar. Tira o lápis da boca. Tia, ela é na letra F, S, S ou Cresce? Letra F. No número 1 ou 2? No número 1 ou 2? O que que tem? Q, X. Qual a palavrinha que você vai transformar aí, Niki? Tia, eu tenho que falar. Cheque. Cheque mate. Cheque mate. Isso aí, Niki, eu falei. Tia, quem falou foi eu. Ih, foi a Dayana? Isso aí, Dayana. Nicole, você já copiou o número 1? Tia, eu falei, peraí. Ah, então tô. Eu tô perando. Tia, eu tô na letra. Tia, eu tô na letra. Tia, eu tô na letra. Gente, biscoito recheado é bolacha. Biscoito que não tem recheio é biscoito. Tudo pra mim é biscoito. Ana, aí vai ser uma vez um biscoito. Aí vai todo mundo ligar o áudio, fica falando de biscoito até as 15 horas. Aí ninguém vai copiar o dever, a hora passou, aí era uma vez o biscoito. Ninguém aprendeu nada, ninguém fez nada. É isso. Né, Yasmin? Fala alguma coisa pra depender, Tia Mila. Era uma vez biscoito? É. Tia. Tia, vamos ver, né? Fala, Yasmin. Tia. Aí, né, todo mundo vai ficar falando de biscoito até final, até recreio, até começo. Aí ele não vai conseguir fazer nada, não vai conseguir fazer o dever, não vai conseguir responder, nem conseguir fazer a correção bar. Isso aí. Vou descer um pouquinho. Descer. É. Você esqueceu também, não vai ver o filme, também não vai brincar do joguinho que eu falei. Tia, eu tô indo no número 1, não pode descer não. Tia, fica aí, tá? Nicole, você falou que copiou o número 1. Tia, eu não falei não. Falei não. Tia. Falou sim. Aqui, Nicole, copia, Nicole. Aqui, Nicole, ó. Organize as sílabas abaixo e descubra qual é a palavra. Essa frase você já copiou? Oi, tia. Fala, Sofia. É, na letra F. É, é cheque ou choque? Choque não, né? Citar o E, cheque. Ah. Acabei, tia. Cheque de cheque mate. Cheque de dinheiro. É. É, cheque de cartão de crédito. Ninguém vai assistir filme. Ninguém vai assistir filme, nada. E vai assistir agora uma vez o cheque. Vai, Diana. Fala, meu amor. Tia, eu não entendi. Na letra E. Chimola, chimola. O que é chimola? Pensa. Tia, já escrevi. Eu já escrevi. Ué, você tem que pensar. O que você usa quando você vem para o colégio? E você coloca seus cabelos ali. Ah, tá. Viu? Tia, tudo isso tem jovem música. Não tem letra E do número 2? Chaco? Não, Diana, não. Não, Diana, não. Não, agora vamos copiar. Posso descer um pouquinho, Nick? Tia, ainda não estou na I do número 1. Muito bem. Ô, tia, eu estou na primeira palavra, tá, tia? Ah, então vou descer um pouquinho. Obrigada, meu amor. Tia, eu estou na primeira palavra. Tia. A primeira palavra, então. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, vai. Pode copiar agora. Não, o livro foi lá. Não, o livro foi lá. Não, o livro foi lá. O livro foi lá. É, tem alguém com o outro ligado. Tia, eu queria fazer uma pergunta. É do dever ou sobre jogos? É sobre escola. Pergunta. Se você fizer a mesma pergunta que perguntou a semana toda, não tem jogo hoje. Então, vamos lá. Pode fazer a pergunta. Eu queria saber se o horário vai ser igual ao horário da aula online. Ou vai ser diferente? O mesmo horário e o horário está todo no grupo, tudo direitinho. Mesmo horário. Muito bem, obrigada, tia. Vai ser o horário, né? Era uma vez o horário agora, ó. Porque minha mãe tem que falar para o tio Sandro, da van, para o horário. Às 13 horas, meu amor. Tá. Tia, desce mais um pouquinho para aparecer o número 1? Não, aí não. Aí tem que esperar um pouquinho. Não, Júlia. A gente copia o número 1. Vamos esperar. Tia, eu estou no número 2, tá? Muito bem. Eu estou no número 2 da letra H. E eu estou quase terminando. Muito bem. Tia, eu estou copiando. Ah, eu estou vendo. Vamos embora copiar. Vamos embora, Nicole. Ô, Tia. Fala, Samuel. Fala, Samuel. Eu já estou no dever de casa. Muito bem. Sabe por quê? Porque você fica quietinho, concentrado. Tem uma turma aqui que não para de falar. Aí atrasa todo mundo. Já estou no dever de casa. Muito bem, Raicinha. Tia, posso te mostrar a minha letra? Porque eu estou achando que ela está muito feia. Deixa eu ver. Linda. Eu estou achando muito linda. Muito organizadinha, caderninho. Parabéns. Tia, quer ver a minha letra? Em qual questão você está? Só quando você acabar de copiar. Vamos, Sossô. Em qual questão você está, Anjo? Eu estou na letra I. E quando acabar, eu vou na letra J. E quando acabar J, eu vou no número 2. Ah, então. Vamos embora. Copiando. Concentra aí. Eu estou esperando. Laurinha, seu áudio está ligado. Tia, eu estou esperando porque eu estou no número 1 do dever de casa. Eu sei, Raíssa. Tia, eu posso escrever uma atividade para a casa de caneta? Tia, eu acabei de entrar, então eu ainda estou na S. Tá bom. Tia Mila, eu vou te esperar, meu amor. Pode, Yasmin. Tia Mila, eu vou te esperar, meu amor. 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 Tia, tô na 2 Muito bem Tia, já terminei a 1 E com o medial eu também respondi Muito bem Tia, eu já acabei o número 1 Então tá, parabéns Vamos embora pro número 2 Laurinha, quando você acabar o número 1 Você me avisa? Por favor Avisa, tia Tá bom, meu anjo, obrigada Eu já acabei de fazer o número 2 Agora tô no número 1 da atividade de casa Ok, muito bem Tia, eu já terminei a H Agora só falta a I e a J Tá bom Quando você acabar, você avisa pra tia Tia Eu acho que agora eu tô virando uma aluna concentrada Agora, já que você terminou Tem que ficar quietinha Para os seus amigos poderem se concentrar Tia, você botou o número 1 Por favor Tia, você botou o número 1 Tia, você botou o número 1 de novo? Não É o mesmo que você copiou, Nicole Agora a atividade para casa Vai vir o número 1 Calma que eu vou descer Ô, tia, minha mãe, ontem de noite Ela mandou uma mensagem pra você no WhatsApp Dizendo que... Não mandou nada, não Ela falou que botou Que eu até vi Não mandou pra mim No celular não veio nada, não Mandou mesmo Ah, não, tia Eu lembrei Ela botou pra outra professora Que ela disse Desceu um pouquinho Posso? Posso descer? Ela já tinha colocado Mas depois ela tirou pra colocar Tá bom, Nath Tá bom, Nath Ô, Laurinha Você Você terminou o número 1, filha? Terminou, Laurinha, o número 1? Tia, eu acho que isso daí foi... Terminei Tô na 2 Tia, tô na 2 Tia, tô na 2 Ó, a Tia, a Mila tá descendo, hein? É porque a internet antes tava... Tá bom, meu amor Tá bom Deixa eu esperar só um pouquinho pra descer Eu... Eu já acabei só Se eu tô com uma coisa aqui na minha mão Que se eu ficar beijando pra me ver Ela vai pindar no meu caderno todo Chamila desceu agora Tem mais atividade pra você copiar, Gigi? Fala, Diana Tia, na hora do recreio Você pode subir pra cima Porque eu tô fazendo o número 1 Na hora do recreio Você lembra, Tia? Que a Tia sobe? Tá bom Fechou, então, hein? Tia, pode escrever o texto de caneta? Não Não, não Nada de caneta Só assim Atividades pra casa Até passa O texto, não Claro que não Eu vou corrigir depois Lápis Porque vai ficar mais escuro Pra perceber que é o texto Não Lápis e borracha Tia, é um textinho ou é um textão? Surpresa Não vou ficar respondendo isso, não Sim Tá bom Tia, passe no livro Pode Por que que quando um abre o áudio Todo mundo abre pra falar também? Me falaram ontem que vocês querem concorrer Que vocês têm ciúme da minha atenção Uma mãe falou pra mim Não é não, Mila É que elas querem te chamar atenção Para só pra perceber Quando uma abre o áudio Todo mundo abre junto pra falar também Que coisa nada a ver com dever Nada a ver Vocês estão com ciúme de mim? Eu amo todos vocês, tá? Né, Cris? Defeitora Quando eu falo Eu lembro Hoje mais cedo Eu tava tentando falar com você E veio outro querendo me atropelar Ah, o quê? Entendi nada Eu acho que é muito amor, Tia Lila É muito amor É impossível Repara só, Cris Como uma abre o áudio Todas falam ao mesmo tempo Repara O grupo Que te ama mais É, é Tia Oi Oi É popularinha? É De nada De nada Juju Juju tá tão cansada Todos os dias Né, Juju? Juju arruma a casa Lava a roupa Passa a roupa Né, Juju? Cheio de boleto pra pagar Toda preocupada Cara de cansada Trabalhou muito Né, Juju? Tia, hoje eu falei Eu falei pra minha mãe Tô morrendo de cansaço Tá bom Sabem de nada Não sabem mesmo, não É, né, Cris? Ô, senhora Eu sei, Tadinha Eu sei Tá bom aí Essa dinha é igual de copia Eu já vou descer Ô, Tia Fala, Samuel Fala A letra 1 do Nudevê de casa É enrola? É juju? Enrola É enrola Sim Abre o dicionário Pesquisa essa palavra Pra Tia Nila Pra Samuel Tia, posso te mostrar Minha letra Pode Já acabou de copiar Só me mostra no final Eu tô terminando o texto Aqui, tá do outro lado, olha Aí, no outro lado Eu escrevi aqui Lindo Tudo organizadinho Bonitinho Parabéns, Yasmin Organização Linteza Ô, Tia Você acha que minha letra é bonita? Ô, Tia Não é Aí, Cris Começou, Cris Faz atenção Cris, ó Ó Vai começar agora Tia Olha agora minha letra Tia, você me ama? Você acha minha letra bonita também? É Mole não Ô, Tia Eu não sou Tia, não acha minha letra bonita? Ah, então tá Então, de igual ao de quando você chegar aqui dia 22 Tia Mila vai te falar O que eu acho da sua letra? Ô, Tia No texto é pra pular linha? Não É pra fazer um embaixo do outro? Isso Direitinho Sim Ah, tá Mas é coberto o texto Só falta você ir pra baixo Eu já vou descer mais um pouquinho Tia, eu ia te perguntar se o outro texto Não, agora não Agora não Agora não Já Já falaram bem Vamos concentrar aqui Ok Oi, Tia Oi É Eu tô fazendo o número 2 ainda Quando você acabar, você me fala Tia Mila deixou o número 2, ó Vai cá, Gila Cris, seu áudio Sofia Sofia Diana Oi, professora Travou a sua câmera, Diana É, agora que eu tô vendo Eu tô vendo se eu consigo resolver A internet Sai e entra novamente Tá bom Nicole Copiando, Nicole Para a Tia Mila ficar feliz Então a Tia Mila chora igual ontem Tá bom Tá bom Tia, tá me vendo agora? Tia, tá me vendo agora? Hoje você está em um lugar diferente, Diana. Não está? Viu. Viu? Como que observa? Eu acho que amanhã eu vou fazer aula, depois da manhã eu acho que eu vou fazer aula na varanda, porque hoje eu estou fazendo da sala de novo. Tia, já pode descer, eu já fiz a 2. Fez? Vamos... Ah, mas a Nicole está copiando. Nicole, você já terminou a questão 2, Nicole? Sim. Não, tia, não. Então, vamos embora, que eu estou te vigiando. Vamos embora, Niki. Niki, concentração, minha filha. Tia, pelo ponto que você não desce, eu vou fazer um dever de aula. Muito bem, isso aí. Parabéns. Gostei. Obrigada. Fala, sessô. Amanhã tem aula? Não, só vamos ter aula agora quinta-feira que vem. E também amanhã é sábado. Copia, Sofia. Tia, eu estou no texto. Deixa a Nícolas falar um pouquinho, por favor. Deixa a Nícolas falar um pouquinho, daí ligando o áudio. Fala, Nícolas, meu amor. Eu já estou no texto, tá? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Hoje eu acordei lá. Acabei o texto. Hoje eu acordei muito cedo, tia. Hoje eu acordei sete horas da manhã. Estou acostumada, mas vou acordar nove horas da manhã e oito. Sete horas da manhã é a hora certa para acordar. Tem que levantar. Tem que levantar. Tomar um café reforçado. Fazer o dever de casa. Tia, está um pouquinho tarde, só que agora eu acordo um pouquinho de manhã. Tá bom, então. Vamos copiar. Copiando. Tia, se você der os dez minutinhos depois, eu posso falar um negócio com você? Não ouvi nada. Se você der os dez minutinhos, eu posso falar um negócio com você? Com certeza, filha. Claro. Fala, Gil. Então, tia, depois que a gente corrigir o dever de aula e acabar de copiar o dever de casa, o que a gente vai fazer? Vamos corrigir o dever que foi para casa ontem. Vamos corrigir o dever de hoje. Tia, acabei o dele. E aí, como eu prometi, a Paola vai ensinar um joguinho educativo, muito legal. E ontem ela me apresentou esse jogo, gostei muito. É um jogo super educativo. E vocês podem construir. É muito legal, gostei. Tia, é verdade? Eu posso falar? Deixa eu falar? Eu vou lá. Deixa eu falar? Deixa eu falar? E aí, se a turma merecer, a Paola vai fazer isso. Tia. Agora eu tenho nível de áudio, copiando o dever. O que, tia? Você disse e não ouviu. Fala de novo. Depois eu falo de novo. Vamos copiar o dever. Tia, posso falar uma coisa bem rapidinha? Não vai demorar nem um minuto. O nome do joguinho é Internet. Não é de construir. É um joguinho que você aprende a se proteger na internet. É muito legal. Tem várias perguntinhas, muito interativo. Eu amei. E você ainda ganha um certificado quando termina o nível. Achei muito legal. Fala, Natália. Tia. A gente vai fazer nos 10 ou nos 20 minutos que a Paola falou antes de começar a aula. Aquele jogo que a gente fez de tabuário, porque eu gostei muito. Ah, tá bom. Vamos. Vamos fazer também. Fala, Gigi. Gigi. Gigi, para de digitar no chat. Gigi, sai do chat. Oi, Tia. Fala. Ela quer falar. Tia Mila falou que mais tarde, Paola vai apresentar um joguinho. Vamos conhecer esse joguinho dela. Oi, Tia, e o filme? Tia. Hoje não. Porque a internet aqui não... Não vamos conseguir. Você vai conseguir colocar o filme? Posso ver se eu vou conseguir? Depois você tenta, então, tá? Depois do recreio. Então tá. Tia, em minha defesa, eu acho melhor que o filme seja em presencial, porque aí dá pra botar na gravação do slide. É, Paola. Para com esse negócio de minha defesa, que você ainda vai se formar em direito. Pode parar. Minha defesa. É que eu sempre quis falar isso. Paola, na semana passada, quando você começou a falar isso, a minha filha ficava só escutando, né? Aí chegou a noite, não sei o que eu falei com ela, ela... Mãe, em minha defesa, eu pá parando, pá parando, porque a Paola já falou isso o dia todo. Mas a Paola falou igualzinho a você. Ô, mãe, em minha defesa... Ai, ai, ai. Tia, bota ela pra assistir. Boa sorte, Tia, que ela vai ficar louca. Ela vai ficar falando isso o dia inteiro. Boa sorte, Tia. Boa sorte, Tia. Boa sorte, uma série antigona, mas muito boa. Boa sorte, Tia. Tia. Oi. Eu não falo isso quando minha mãe fala alguma coisa pra mim. Tudo vai brilhar. Isso, eu não falo. Eu sei que você não fala, você está certa. Tá? Tia. Agora copia, Sofia. Nicole, você terminou a questão dos niques. Tia, eu já terminei. Agora eu vou poder vir de casa. Muito bem. Vamos descer, filhos. Tia. Tia. Tia, você poderia subir um pouco? Eu estava na I. Quem falou isso? Quem está na I? Suelen Escotelário. Quem? Suelen Escotelário. Paola. Quem falou que está na questão I? Paola. Maria Clara? Paola. Paola, em minha defesa. Em minha defesa. Tá? Começou. Só vou subir um pouquinho porque hoje é sexta-feira. Em minha defesa. Tá? Ai, meu Deus. Você viu uma batadinha. É, chegou a minha vez agora. Oi, Tia. Oi, Tia. Em minha defesa. Gente, peraí que eu preciso falar isso. Parece que o jogo virou um nome. É meio assim. Ó, eu vou descer em minha defesa, hein? Tia, quando eu falo que era menor, ela falava que o tio dela era o presidente do Brasil. Agora parou, vamos copiar. Fala, Nícolas. Fala, meu amorzinho. Como eu faltei ontem, eu ainda não terminei o dever de matemática, mas quando eu acabar a aula, eu vou fazer, tá? Muito bem, meu anjo. Parabéns. Giovana era de Massachusetts, Nova Michigan. Paola, agora é sério. Eu vou descer. A morte do seu cabelo. Ó, fechei a clésinha, vou passar o zíper. Copia, a Tia Mila vai descer, eu tô falando sério. Nicole já acabou. Vambora. Eu também. Eu sei, Raíssa. Eu também. Ih, agora vai todo mundo ligar o áudio. Eu também, eu também, eu também. Aí começa o buco-buco na sala de novo. Né, minha boneca? Fala, minha boneca. Pode falar hoje, é sexta-feira. Ô, tia. Oi. Quando voltar, e se hoje não dá pra gente ver o filme? E quando voltar na segunda, vai dar pra ver o filme ou não? Só vamos voltar na quinta. Segunda não tem aula. Ô, Natália, eu vou tentar colocar o filme. Se eu não conseguir, a gente... Eu não sei se eu consigo. E a segunda-feira não tem aula? Que vai me andar, é feriado de carnaval. Vamos desligar o áudio. Vai até quarta-feira o feriado de carnaval. Pra quem quiser perguntar mais. Desligando o áudio. Sim. E eu fui embora. Paola, você já acabou. Você não está nem copiando, Paola. Terminei. Em minha defesa, eu vou descer. Terminou? Muito bem. Muito bom. Em sua defesa, parabéns. Obrigada. Em minha defesa, eu amo a senhora. Ai, que lindo. Gostei de senhora, amo. Ô, tia, eu tô dando pra cá. O quê? Cá. O quê? Tá o quê? Tá o quê? Hã? Fala de novo. Fala. Não entendi nada. Fala. Eu tenho a letra... É. K. Letra K. Do número 2. É. É. Em sua defesa, eu vou voltar. Mas se você demorar, eu vou baixar. Vambora. Precisa falar. Para de rir, papia. Ficar rindo. Tudo que eu falo, ficar rindo. Aí, você atrasa. Eu, hein? Pouco estranho, ficar rindo de mim. E aí, tem o cara de espalhar. Tia, sabe o que você faz? Ó, quem rir da professora vai ser mais uma questão. Ah, é? Não. Tabuada de novo que eu vou perguntar hoje. Quem ligar o áudio? Ele vai ter que ser olhando nos meus olhos, sem olhar a tabuada. Silêncio, copiando, concentrado. Ô, tia, a poupa é o mais importante. A tabuada de novo. A poupa é o mais importante. A poupa é o sábado. A poupa é a poupa. A poupa é a poupa, né? Tia, mas se for alguma coisa importante, ela vai ter que ligar para falar, né? Sim. Com certeza, claro. Claro que sim. Mas nem assim funciona. Nem tentando brincar assim funciona. Ai, tia, a melhor coisa... A tabuada não é o mais importante. Peraí, tia, posso ter outra ideia? Pode. Se falar, se ligar o áudio para a bobeira ou rir da professora, é uma parte da tabuada que vai ter que fazer. Não, isso não, porque eu acho prazeroso. É assim, o aluno faz. Não é obrigatório participar daquela nossa brincadeira que um perguntou, outro é tabuada. Você acha assim? Você acha que é bom? Ah, já tem outra coisa. Diriga seu áudio. Tudo bem. Quem ficar quietinho, no retorno das aulas, eu vou trazer um bolo de chocolate. Delicioso. Aí vocês vão ter... Aqui, tia. Sim, já sei que eu vou mesmo, porque eu fico quietinho. A aula já perdeu porque abriu o zíper. Pra Jota? Nossa, eu ia falar que eu queria fazer a calça. Ah, então tá. Então fecha o zíper. Tá. Tia, eu não gosto de bolo de chocolate. Eu só gosto de bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Então você não come. Porque a maioria gosta de chocolate. Lá em casa, minhas filhas se deliciam no chocolate. Você só come a calda, tá bom? Pega aquele brigadeiro assim e come. Pronto. É um chocolate barra. A gente tá com fome. Ó, Giovana já saiu da brincadeira. Daiana também, Paola. Que estão falando. Não vão comer o bolo da tia Nela. Vocês escolheram que fraca comida? Como que eu vou falar, gente? Ai, pizza também. Tia. Tia, mas se eu não participar, não vai ter bolo que eu disse que eu ia fazer a calda? Então tá. Então, pensando bem, tudo bem. A calda é com você. Nossa, tia, eu até podia fazer o bolo pra você. O que você acha? É. Tia, a Paola teve sorte, porque ela achou uma solução pra ela não sair da brincadeira. Brincadeira. É, não, Paola. A Paola, a Paola, quando crescer, vai dar uma excelente advogada. Promotora. E tia, com certeza, se acontecer alguma coisa comigo, eu precisar de uma advogada, eu vou contratar ela pra vida inteira. Ela só sabe defender, então, ó. Não. Ninguém vai descer, então, a gente pode falar aqui. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Vocês não param de falar. O tempo está passando e o filme não vai rolar. Eu vou descer, eu vou descer. Quem é Duda e João? Sou eu, tia. Quem é Duda e João? Ah, minha mão duca, meu amor. Fala, qual questão você quer? Pede pra Tiamila. Você pode, porque você é quietinha. Fala de novo. A letra J. Letra J. Calma aí. Do número dois? É. Aí, minha filha, J. Bolacha. Copia aí. Quando você terminar, você fala com a titia? Pra titia descer? Tá. Tia, você tá pagada pra mim, todo mundo. É a sua internet. Você entrar de novo, tá? Tá. Tia, acabei. A internet de mão duca cai muito. Quando ela voltou, a gente volta, ó. Tia Mila desceu. Copia aí, crianças. Quando Maria Eduardo da Mã Duca voltar, Tia Mila sobe. Tia, já voltei. Voltou? Peraí, vou despecer. Peraí. Tia, a sua internet tá caindo muito. Vai. Vai, Mariazinha. Tia, uma pergunta. Precisa escrever o nome da autora ali embaixo do texto? Agora tá melhor. Com certeza. Com certeza. Oi, tia. Oi, tia. Agora me bateu uma saudade de você no nome. É que eu não vou escrever não. Ah, é, né? Tá com saudade? Tchau, tô de mal. Não você, mas sou professora. Tchau. 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 Tia Mila. Um beijo. Oi, Cris. Você vai dar aula online e presenciar ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, imagina isso. Gostou? Como é que vai ser? Vamos ver. Não sei ainda. Eu acho que eu vou chamar, tipo assim, olha só. O Igor vai ficar aqui na frente comigo, aqui. Aí eu vou chamar assim, o Igor, traz seu caderninho pra tia Mila ver. Aí nisso, quem tá em casa tá copiando, que eu tô apresentando. Eu vou olhar aqui na minha mesa, entendeu? E estão me vendo também, ao mesmo tempo. Trabalho triplicado. Gostou, Cris? Meu Deus. Vai ser paulera, hein? É, mas, minha filha, Deus dá força, você sabe disso? Com certeza. O importante é que estamos com saúde. Eu tô tão feliz, Cris, que pode vir o que vier aqui toda dentro. Nem fala. Saúde é tudo, né? É. Tudo. Nem fala. Sofia, aí fala com alguém na tua casa. Chamina, não tem como te ajudar. O que eu posso fazer? Eu não sei. Pergunta a sua mãe se você pode sair da aula. Aí eu não sei. Vai explodir o celular? Eu não sei. Manduca, meu amor. Não, não. Saudade de você. Já acabou de copiar o número 2? Já. Muito bem, minha manduca. Tia, eu vou ter que sair, aí depois eu entro de novo. Tão baixinho. Fala de novo. Olha, eu tenho muito barrigo. Vou entrar de novo. Tá. Tia, eu já tô copiando o queixo, tá bom, tia? Muito bem, Nicole. Vai ganhar um pedaço de bolo de chocolate. Ô, tia, é que quando eu botar a aula presencial, eu vou estar com a dieta ainda, eu não vou poder comer chocolate. Ah, muito bem, isso aí. Não tem problema, não. Depois você come. Tia. É que eu ia te perguntar o do nome da autora, que antes estava aparecendo só uma parte do texto. É que me deu uma travadinha. Ah, deu uma travadinha agora, apareceu pra você? Sim. Sim. Tia, o Hugo está com o áudio ligado. Quem? O Hugo. Ah, porque ele esquece. Cris, o áudio. Como todo mundo aqui esquece também, tá? Copinha, Nicole, por favor, não ande. Hoje é sexta-feira, a gente vai precisar escrever o nome da autora mesmo? Não pode... Precisa, precisa, sabe por quê? Porque vai ter uma pergunta assim, ó, qual o nome do autor da história? E também, Tia, porque se ele vier pra casa, né? A gente não vai estar podendo olhar pra casa. Sim, é o autor ou a autora? O que que você acha? A autora, né, Sofia? Tônia? Oi, Tia, mas olha, pra mim não vai ter problema, é tipo, de questão, porque eu faço tudo na aula, eu não tenho um dever de casa dessa semana, eu não tinha feito na aula, eu faço dever de casa na aula pra depois, é, no seu trabalho. Parabéns. Parabéns, porque você é concentrada, copia tudo direitinho. Agora vamos fechar o áudio e deixar quem não copiou, copiar. O que eu tô percebendo aqui é que quem começa a conversar é porque ele já acabou de copiar. Aí atrapalha quem ainda não copiou. Tia, acabei. Não acabou não, tem mais pra copiar. Então, eu tô te esperando. Relaxa, respira, que hoje é sexta-feira. Então, eu também terminei. É de que eu fiz essa aqui, que é o número 1. Isso, fala, Samuel. É, é pra colocar a R de resposta no 1, no dever de casa? É a R de resposta. Ó, desci um pouquinho. Ó, tia. Ó, é de resposta aqui, ó. Ô, tia. Fala, Nicole. Você pode colocar o número 1? É, eu tô... Ah, fala, Nick. Nicole vai falar. Fala, Nick. Tia, é que eu tô fazendo o dever e eu tô fazendo no gruda aquilo. Gruda? Aquilo. Ah, eu posso descer aqui um pouquinho, então? Posso, Manduca? Tia. O que que houve, Sofia? Pode eu colocar o número 1? Ai, rinda. Bora, Sofia. É porque minha internet caiu. Abre a câmera que eu quero ver você, Sofia. Sofia. Tia, eu só tô esperando você. Tá bom. Tia, agora tô no texto. Vambora, Sofia. Tia, eu já tô no que quero. Sofia, quando você acabar de copiar o texto, fala com a titia. Tá. Tia, eu já tô... Tia, eu já tô esperando você. Tia, eu já tôando você. Tia, eu já tô no texto. O que eu roubo? Tia, eu já tô dando pra verás. Tia, eu já tôendo você. Tia, eu já tô esperando você. Quem terminou, já pode responder nos exercícios, hein? Tia, então pra mim tá difícil. Já fiz e já responde tudo. Ai, então tá maravilhoso. É hoje a sexta-feira? Ô, tia. Fala, Samuel. Eu também, nesse minuto, também arrependi. Ah, corrigi tudo já. Muito bem, meu filho. Continue assim, tá? Ô, tia, eu vou fazer o texto e depois do texto, eu vou fazer o número 1 da pergunta, tá? Você já acabou de copiar o texto? Eu tô na primeira estrofe. Primeira estrofe, que isso? Arrasou, hein? Então, vambora, copia logo, porque eu tô de olho. Tia, quando você for descer, me fala, tá? Tá. Tia, eu tô na segunda estrofe. Tia, eu tô na segunda, 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 Recolhe, larga o cabelo e copia-se. Concentra aí na cópia. Tia, agora que eu percebi, eu e você também com o mesmo tom de esmalte. O meu não dá pra ver porque minha câmera não quer abrir, mas tá igualzinho. Eu sei, meu anjo. Tia Mila não esqueceu, não. Tia Sofia Soares está falando com você lá no chat. Chat? Deixa eu ver. Eu não falei nada. Ah, ela falou bem antes. Vamos, Sofia. Copiamos, Sofia. Sai do chat. Tia, já fiz e já expandi tudo. Muito bem. Vou descer mais um pouco. Ô, Tia, eu tô fazendo a primeira estrofe. É, mas eu já desci um pouquinho aí, ó. Pode copiar, tá aí. Ô, Tia, eu não entendi a dois. Qual é o tema principal do texto? É a cola? O quê? Eu não entendi a pergunta da dois. Como que você não entendeu se você já deu a resposta? Não, Tia. Eu tô falando... Tipo, eu já respondi a um. Eu tô perguntando a dois. Você já falou a resposta. A cola. É a cola? Claro. Meu Deus, que dói. Então, por que que tá no título? Agora, eu já falo a cola. Tia, é porque... Ô, Jômar, Jômar, a gente fala uma coisa. Vigia, você já terminou de copiar? Tem amiguinhos que ainda não... eles não terminaram ainda. Então, quando eu ligo o áudio, atrapalha. Sofia, é uma que larga tudo pra ouvir, participar da conversa. Então, assim, tira a concentração. Saiu no seu áudio, por favor, filha. Tia, então pra que cantar? Eu e a cola, se ele não me aparece. Tia. Já acabou, Nicole? Já acabei o texto. Acabou o texto? Sofia, em qual parte do texto você está? Eu? Já acabei... Já acabei de fazer o número... Caneta. Caneta. Já acabei de fazer o número do... Pra carregar. Tá 15. Vou colocar pra carregar, tá? Ô, tia, eu já acabei de fazer o número do... Caneta? Eu acabei de fazer o número do... Tia, caneta e no texto. Eu sei, mas aonde é que essa parte aqui não tem? É na segunda parte do texto, tia. No começo da segunda parte. Cotinha, sabe o que eu usei no texto? O marca-texto. Ó, mais certinho. Ah, aqui no final. Quer ver? Tia, bom dia. Ó, desci, olha aí. Nicolás, você pediu pra eu te avisar. Tá. Aí, desci. Dois, três, vambora. Ligando o áudio, concentrando crianças. Caramba, tia, deu certinho. Uma página, eu fiz todo o texto. E na outra página que eu tô copiando as respostas. Tô aqui, eu voltei. Então, vamos copiar. Tchau. Eu tô na tela de baixo de casa. Aqui, ó, tinha o meu marca-texto. É um verde. Legal, linda. Agora, concentrando. Gente, depois mostra o marca-texto. O meu enche aqui as cores. Tembo que te façam? É um verde-texto. Sofia, vou descer, hein? Sofia, eu estou esperando você descer. Tia, pode subir um pouquinho? Eu estava no banheiro e falta copiar um pouquinho o texto. Depois, na hora do recrame, Camila volta. Calma aí. Daqui a pouco, Camila volta. Tem muita gente que já copiou, aí ficam tudo olhando para o nada. Pula uma linha, copia aí. Gente, vamos fazer logo para acabar logo. É isso. E para ti ficar feliz. Tia, esse do 4 aí é o último ou tem mais? Tem número 4. É o último, o número 4 é o último. Tô feliz porque eu estou no 4. Camila? Oi, Cris. A 4 é a última? É a última. Tia. Tia. Oi. Eu não entendi a 4. O tempo faz uma comparação. O texto faz uma comparação. Qual é? Você concorda com ela? Não. Ela está ocupada. Aí vocês vão ter que ler o texto com atenção e fazer. Primeiro que é para casa. Tenta ou pensa. Vocês têm que pensar. Vocês estão querendo muito que Tia Mila dê a resposta. Outra coisa. Dicionário. Tia Mila não fala o significado da palavra. Quem já foi meu aluno sabe disso. Dicionário. Eu quero dicionário. Eu não tenho. Então já está na hora de comprar. Tia. Vocês têm que pesquisar. O dicionário não é caro. Tia. Eu tenho dicionário aqui. Tia. Muito bem. Tia. 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 O número 2, Sofia. Tia. 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 Já está aí, Sofia. Ah, tá. Tia. A gente viu a paradeira. Eu acabei. Nicolai, São Paulo. Oаете está ligado. Tia. 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 Tia, é para fazer linha ou erra de resposta? Pode fazer do jeito que está aí. Linha não precisa fazer porque o caderno já tem a linha, né? Tia, eu já acabei tudo. Tia, você pode voltar no número 1 do dever de casa que eu acho que eu errei alguma coisa? Daqui a pouco eu volto. Eu acho que dá para voltar para ver o número 4, ó, Didi. Ô, tia, eu já acabei tudo. Tia, eu já acabei tudo. Tem que fazer? Pode, tem que fazer, tem que responder as questões. Tia, eu posso ir no banheiro, eu já terminei. Pode, Juju. Podemos sair do chat? Obrigada. Ô, tia. Fala, Samuel. Posso buscar um pouquinho de suco lá, rapidão? Oi? Vou buscar um pouquinho de suco rapidão ali. Tia, eu já acabei as questões. Peraí, Tia. Parabéns, Nick. Muito bem, agora pode responder. Por favor. Tia, eu já respondi de casa e de aula. Muito bem, parabéns. Tia, eu também. Tia, eu devo ir de casa para fazer minha aula? Tia, eu... Antes eu estava fazendo e copiando. Então, eu só fiz o número... Sofia, dormi, mas eu copiava, Sofia. Estava fazendo o número 1, o número 2, copiando. Só falta pouco para eu poder fazer. Eu posso ir no banheiro, rapidinho? Pode. Claro que sim. Claro. Nicolás, sua mãe já está fantasiada para o carnaval? Com arco na cabeça? Ainda não. Ela está com arco de estrelinha, não está? Eu vi alguém. Ah, ela também. Agora que eu vi. Eu vi. Oi, mãe do Nicolás. Animação, isso aí. Tia, se você me permitir, posso falar qual seria a minha fantasia? E vai ser? Advogada, você não é mole não, né? Não. Não vou sair com roupão, me desce sol. Ó, a Tia Mila vai te prometer. Depois do recreio. Sabe por quê? Deixa a Tia Mila falar uma coisa. Se a Tia Mila deixar você falar, todos vão querer falar e eu vou ter que deixar. Por que só a Paola e eu não, né? Então, prometo que depois do recreio você vai colocar aqueles jogos legais e você vai poder falar de fantasia, tá bom? Agora não, não. Pode falar pra ele. Vamos amar o seu foco. Eu vou dar uma dica. Não, Paola. Se você fizer isso, Tia Mila não vai deixar você apresentar seu jogo. Você quem sabe. Tia Mila? Oi, Igor. Fala, meu amorzinho. Fala. Quem vai ter? Barinho de carnaval. Barinho de carnaval? Não, não. Não. Não vai ter, tá bom? Tia, eu já acabei. Muito bem. Vamos fazer o seguinte. Com calma, prestem atenção. Temos que ganhar tempo para podermos brincar um pouquinho hoje. Aprendendo brincando. Então, preciso da ajuda de vocês. Raíssa, calma aí com o que eu estou falando. Se não der certo hoje, não brinco mais. Vamos pegar... Vamos pegar... Diana, tá chorando? Tá, Diana? Não, é por causa que eu gostei, eu chorei. Fiquei com o olho muito aberto. Ah, que susto. Aqui. Vamos pegar o caderninho de matemática. Eu estava imaginando um desenho, aí eu fiz assim. Eu vi. Eu vi. Eu vi um susto aqui. Eu viajei na Maia Néz. Desculpa. Vamos lá, Maia Néz. Vamos lá. Caderninho de matemática para corrigirmos o dever de casa. Que foi ontem. Por favor, vamos. Yasmim da Silva Fernandes. Sim. Yasmim de Oliveira Pereira. Yasmim Fernandes. Oi. Você, por um acaso, quer me ajudar na correção? Sim. O dever de casa do de ontem? Então tá. Bia. Você tá aí, consegue digitar no chat? Consegui. Você quer digitar a resposta no chat? Quer? Quero. Então tá. Bia, eu já terminei. Bia vai ficar responsável pelo chat. E Yasmim Fernandes, responsável na nossa correção. Professora Yasmim. Professora Beatriz. Pode ir no banheiro? Pode. Vamos esperar um pouquinho o Nicolás voltar. Saola. Júlia, você vai entrar na correção de português. Não, é só pra eu deixar logo na página. Tia. Não, filha. É o dever de ontem que foi pra casa de matemática. Que tá assim, ó. Número um. Uma bicicleta tem duas rodas. Quantas rodas tem três bicicletas? Ah, tá. Vamos esperar o Nicolás voltar. Ninguém digitando no chat. Tia, eu posso falar uma coisa? É sobre o dever, Nicolás? É. Tia, me dá pra digitar. Então, quem acabou depois de chegar pra correção? Vamos fazer a correção agora, tá? Tá. Nicolás voltou. Abre o caderninho de matemática, Nicolás. Ninguém digitando no chat. Só quem vai digitar no chat será a Bia. Bia está responsável pelo chat. E a gente não entra para conhecer. Oi, Laurinha. Fala, amor. Fala, Laurinha. Meu sábio está descarregando, tia. O quê? Aí, seu sábio, ele descarregou. Entendi, meu amor. Coloca pra carregar então, tá? Paola, não digita no chat. Ninguém digitando no chat. Só a Beatriz. Ok? Tudo bem, tia. Na hora do recreio... Na hora do recreio... Tá. Na hora do recreio, Tia Mila vai subir a atividade para quem não conseguiu copiar. Aí pode copiar no recreio. Tá bom, Cris? Yasmin Fernandes, por favor, professora Yasmin. Será que você pode começar agora? Tô. Vamos, por favor. Beijos, Cris. Te amo, Ivo. Conta sempre com Tia Mila, tá? Beijo, meu anjo. Vai, professora Yasmin. Desculpa. Eu entendo que isso é a aula. Pode continuar. Tia, eu vou ter que arrumar minha mochila para ir para a casa do meu pai. Tá bom, meu anjo. Vai com Deus. Te amo. Um beijo. Daqui a pouco meu pai está chegando, mas eu posso ainda ficar na aula. Divirta-se, tá? Tá bom, minha boneca. Divirta-se, tá? Juízo, hein? Um beijo. Eu vou ficar até na hora. Meu pai te falou que daqui a pouco eu vou estar chegando. Agora eu vou... Não esqueça do álcool, tá bom? Vou ligar meu áudio. Um beijo. Vigar o áudio. E Yasmin? Ninguém cortando a nossa correção. Tempo que vamos perder. Então, não podemos cortar. Tia, minha mãe, você vai fechar a porta aqui rapidinho. Tá com barulho, tá? Vamos aí. Tia, desligo, áudio. Acho que dá aula. Dá para dar. Vai, Yasmin. Professor Yasmin, passo a palavra para você. Vamos lá. Número um. Uma bicicleta tem duas rodas. Quantas rodas tem três bicicletas? Quantas, Alu? A resposta é seis. No total, seis rodas. Seis rodas. Que é, né? Isso não é? Dois vezes três, que é igual a seis. Muito bem, professor Yasmin. Continua. Número dois. Tia, é matemática? É correção matemática. Da atividade que foi ontem para casa. Ah, tá. Se somamos dedos, os dedos, as mãos, temos dez dedos. Quantos dedos tem três crianças juntas? Trinta. A resposta é trinta. Dez vezes três, igual a? Trinta. Muito bem. A Bia está arrasando na digitação. Parabéns, Bia. Tô amando. Ninguém digitando no chat. Tô Bia. Vai, professora Yasmin. Continua, por favor. Três. Há cinco páginas em um álbum. De figurinhas. Em cada página, a Alessandra colocou três figurinhas. Quantas figurinhas foram colocadas nesse álbum? Ah, rapidinho, professora. Tá, rapidinho. Cinco figurinhas. Cinco figurinhas. Alessandra aí, nome próprio, A é maiúsculo, tá bom? A maiúsculo, nome próprio. Continua, professora Yasmin, por favor. Quatro. Quatro. No sítio da Vobonadinha, nasceram três pisegros, quatro carneiros e vinte e três pintinhos. Quantos animais nasceram ao todo? Trinta animais. Trinta animais. Muito bem, turminha. E que turma, boa. Muito bem. Continua, professora Yasmin, por favor. Cinco. Se um girassol a vinte pétalas, quantas pétalas podemos contar em três girassols? Cinco. Cinquenta? É sessenta e três pétalas. Quantas? Sessenta e três. Não. Se um girassol tem vinte pétalas, vinte vezes três. Sessenta pétalas, tia. Sessenta. Muito bem. Muito bem. Sessenta pétalas. Eu tinha se consentido, eu falei muito. Tá bom, meu anjo. Continua, professora Yasmin. Parabéns, professora Yasmin. Parabéns, da minha. Tia, se todos os números terminam com zero, não pode ser com mais de zero, né? Tipo, sessenta e um, sessenta e tem que ser sessenta e exato. Parabéns, da minha. Eu achei que foi dividido. É, eu sei, filha. Vai, continua pra tia Mila. Tira essa bola da boca, Júlia. Na fazenda do senhor Geraldo, apareceram dezesseis papagaios. Não, dezoito. Dezoito. De dois dias, voaram seis papagaios para o mundo. Quantos papagaios sobraram na fazenda? Dois. Dez papagaios. Muito bem. Doze. Dois. Doze papagaios. E aqui, Yasmin, ao invés de dezesseis, coloca pra tia Mila aí, apaga o seis. Porque doze, mais o oito. Dezoito papagaios. Você sem perceber, colocou dezesseis. Porque doze mais seis é igual a dezoito. Verdade, esquece de falar, Zé. E dezoito menos seis é igual a? Gente, doze. Eu quero que você não tenha que fazer, sabe? O dever é que se é, entendeu? Agora, professora Yasmin, eu vou chamar a professora Maria Clara. Para te ajudar. Tá bom. Obrigada, professora Yasmin. Arrasou. Arrasou. Professora Maria Clara, número sete, por favor. Tá bom. Sete. Ana Júlia tinha dezessete tiaras. Ganhou oito da sua tia. Mas sua prima, Ana Maria, quebrou. Com quantas tiaras Ana Júlia ficou? Dezessete, pois ela quebrou as oito. Então, continuou com o mesmo resultado. Muito bem. Mayara. Professora Mayara. Oi, tia. Oi. Oi, meu anjo. Você quer ler a número oito com a gente, professora Mayara? Posso ajudar no chat também, tia? Não, não. Só via. Senão não dá confusão. Na outra correção você ajuda, tá bom? Tá bom. Obrigada, meu amor. Vai, Mayara. Número oito. O pai de Gabriel tem uma loja de sapatos. Sua mãe comprou vinte e sete pares de tênis e trinta e quatro pares de chinelo. Quantos pares de calçados a mãe de Gabriel comprou? Sessenta e um. Ela comprou sessenta e um pares de calçado. Muito bem. Tia, eu não pergunto, quem compra tanto calçado assim? É, pois é. Também não tem dinheiro. Quem tem dinheiro, quem gosta de sapatos, essas coisas... Olha, eu, sinceramente, a minha pele... Ah, nada. Nada. Quando um sapato tá no meu pé direitinho, eu nunca queria asgar. Eu também. Nem um sapato. Tia, a única coisa que eu gosto muito, muito, muito de ter muito é maquiagem e capinha, que agora eu tô gostando muito de capinha. Do nada, eu gostei de capinha de celular. Tia, eu não preciso de nada pra viver, porque eu tenho uma capinha de celular. Tia, sabe qual é o meu chameguinho? Vai ser pra sempre. Cachorro. Tia, eu acho que com o Paulo a crescer, ela vai ser advogada. Sai fora, eu vou ter que devender um monte de pessoa. Eu não. Eu quero ser a atriz. É o dinheiro cachorro. Ela vai ser aquelas pessoas que ficam na rua assim, olha o cachorro quente. Nossa, Giovana. Ficou pesado, hein? Eu acho que ela não vai nem vender cachorro quente, ela vai comer tudo. É, eu não vou nem conseguir vender. Já vou ter comida. Precisa atenção. Bia, você arrasou na digitação. Muito obrigada, ó. Português, eu vou querer você. Depois do recreio, eu quero você também. Arrasou. Também de todas as pessoas que eu fico no chat. Portinho, eu queria ficar no chat. Olha só. Eu falei... Calma. Sem confusão. Quem ficar pedindo, eu não deixo. Calma, eu vou deixar. Respira, olha a sexta-feira. Respira. Inspira. Respira. Inspira. Vai, Júlia, olha a sexta-feira, Júlia. Calma. Vamos dar aquela parada para o nosso lunch. Não vou falar para respirar, estou respirando. Aí, aí não, ele está muito rápido. Aí não, aí não, aí não. Tia, já é o recreio? Sim. Vamos dar uma parada. Estou brincando. Tia, agora eu posso mostrar o joguinho? Não, não. Só depois do recreio. Um beijo. Ah, lembrei agora. Ah, você esqueceu. Não, o que você falou? Depois do recreio. Aí depois falou que não tem recreio, aí eu me confundi. Minha cabeça embaralhou. Ligou carta de uno.